Nova descoberta de óleo na camada do pré-sal da Bahia de Santos. O poço está a 194 quilômetros do litoral de São Paulo, numa profundidade de mais de 1.800 metros. O poço ainda está em fase de perfuração para definir a base dos reservatórios. Segundo a Petrobras, essa descoberta é importante porque o óleo está em uma área de fronteira exploratória.